Você sabia que mais de 15% da população brasileira tem a tal da sinusite crônica? E aí você sabe a diferença entre sinusite, enxaqueca, por exemplo? O que é exatamente a sinusite? A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o otorrino Gustavo Taleb, que está ao vivo aqui conosco. Doutor, muito bom dia, obrigada por aceitar o convite para vir falar um pouquinho sobre isso, porque todo mundo fala nessa época do ano, ai, minha sinusite já tacou, mas tem gente que não sabe nem o que é, né? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre sinusite e explicar para a população o que é mais importante. O que é a sinusite, doutor? A sinusite é uma inflamação dos seios da face, que são cavidades que a gente tem nessa região do nariz e que podem sofrer influência de inflamações e o que causa desencadeia a sinusite. E aí a gente viu ali a notícia, né, desse jovem ali de 19 anos que morreu depois de ficar muito tempo internado até mesmo com sinusite. Pode provocar, inclusive, a morte, doutor? Que pode provocar, pode, mas isso não é o comum, né? Então, esse jovem, possivelmente, ele deveria ter alguma falha óssea que comunicava esses seios da face com o cérebro. E aí, nesse caso, essa sinusite subiu para o cérebro e acabou se tornando uma infecção mais importante. Mas isso não é o usual, o usual são as sinusites mais simples, principalmente virais. Porém, existem outras causas também, que são bacterianas, alérgicas e até fúngicas. O senhor falou que é essa questão da inflamação do seio da face, né? Normalmente, quem tem a sinusite, às vezes, por exemplo, não sabe se tem e não vai. É um médico para tratar e descobrir o que é. É normalmente aquela dor aqui nessa parte frontal, é isso? Como se estivesse tudo aqui congestionado. Dá a impressão de que está tudo pesado, né? Isso. Principalmente, os principais sintomas são isso, né? A dor de cabeça frontal nessa região da face. A congestão nasal, principalmente com muita secreção nasal, né? Que obstrui bastante o nariz na hora de respirar. E todo esse desconforto que causa, às vezes, com dores do corpo. Às vezes, pode vir acompanhado de febre ou não. E é claro que a pessoa tem que procurar um profissional para saber a maneira correta de tratar. Não dá para se automedicar. Mas uma coisa que a gente sabe que melhora muito, mas tem que saber fazer também, é aquela lavagem nasal com soro, né, doutor? A lavagem é muito importante porque ela limpa o nariz. Então, ela evita que você fique com secreção acumulada. E essa secreção acumulada é o que favorece o desenvolvimento da sinusite. Agora, é importante saber lavar o nariz, né? Então, no nariz, é importante você lavar ele com alto volume, mas sempre com baixa pressão. Porque quando você joga o soro muito forte para dentro do nariz, esse soro pode ir para dentro dos ouvidos. E isso também pode causar infecção de ouvido. Então, a lavagem do nariz, ela sempre deve ser feita com alto volume, mas baixa pressão. Doutor, o senhor tocou exatamente no ponto que, para mim, é uma dificuldade enorme, que eu tenho duas meninas pequenas e eu faço nelas, né? Uma, a mais velha, de 7 anos, faz sozinha já e gosta de fazer a lavagem, porque desde pequenininha a gente sempre fez. Só que eu, quando vou tentar fazer em mim, eu não consigo. Justamente porque na hora que eu tento, é como se uma coisa estourasse aqui no meu ouvido e eu sinto uma dor absurda. Tem gente que tem menos tolerância ou é porque eu não estou sabendo fazer mesmo? É, não, na verdade, isso é um problema de técnica mesmo. A nossa tendência é achar que se você jogar o soro mais forte dentro do nariz, você vai acabar lavando melhor esse nariz. Só que isso não é verdade. Quando você joga o soro muito forte para dentro do nariz, esse soro vai procurar um lugar mais fácil para sair. E, às vezes, ele encontra esse caminho que fica entre o nariz e o ouvido e acaba subindo pela tuba auditiva e caindo dentro do ouvido. Por isso, causa a dor e causa o desconforto. Então, sempre lavar o nariz devagar, colocando pouca pressão no êmbolozinho da seringa ou naquele squeezezinho que a gente usa para lavar o nariz, sempre com baixa pressão. O volume pode ser mais alto, não tem problema. Mas sempre baixa a pressão para não causar o desconforto. E sempre soro, né, doutor? Também não pode ser água, né? Não, não. Tem que ser soro, tem que ser uma solução salina pronta, né? Ou você pode comprar o soro ou você pode fazer o soro em casa. Tá bom. Só para a gente finalizar aqui, doutor, uma outra questão é que muita gente acaba tendo sintomas de gripe nessa época do ano, que é muito comum por causa do tempo também, e aí vai lá e toma aquele antigripal. Também tem que tomar cuidado com isso, né? É, tem que tomar cuidado porque, na verdade, assim, a grande maioria das sinusites, ainda bem, são virais, né? Então, geralmente, elas se resolvem sozinhas. 90% das sinusites se resolvem sozinhas, ou que seja, de cada 10 pessoas, né, que pegam uma sinusite viral, 9 vão melhorar sozinhas. Mas você tem as complicações. Então, é importante você saber distinguir se ela é viral, se ela é bacteriana, se ela é alérgica, né? Às vezes fúngica, mas isso é mais o médico mesmo que vai saber distinguir e tratar da forma correta, porque, às vezes, você vai empurrando isso com o tempo, e aí, quando você vai procurar um atendimento médico, fica mais difícil da gente tratar, e, às vezes, pode complicar, como o caso desse rapaz, desse jovem. Porém, assim, as complicações não são muito comuns, mas elas existem. Então, sempre que a gente buscar um tratamento mais rápido, é sempre melhor. É, o importante é sempre, a gente nunca subestimar qualquer que seja a doença, né, doutor? Sem dúvida. Obrigada pela participação. Eu falaria aqui por mais tempo com o senhor, mas o nosso tempo é curtindo. Daqui um dia eu estou lá no consultório, que eu vou levar minha menina lá, tá bom?